Então vamos lá pessoal, no isolamento aí todo mundo estudando, firme, maravilha, todo mundo isolado estudando, é isso aí. Então hoje eu vou falar com vocês sobre uma questão que perguntam muito para mim quando a gente, quando estão pesquisando sobre o curso, que é sobre resumos e apostilas, tá? Pessoal, então já vai uma dica direto aqui para vocês, tá pessoal? Resumo é uma coisa muito pessoal, tá? Então não vale a pena, você tem que ter o teu resumo. Aqui na BZ a gente vai liberar todos os lados dos professores para vocês baixarem, para vocês ajudarem a vocês no estudo de vocês, na criação dos resumos de vocês. Apostila pessoal, então apostila, vamos lá, aí vou dar outra dica para vocês de apostila aqui. Então seguem duas dicas agora, tá? Primeiro, não tem atalho para esse concurso, não tem atalho, vocês têm que ir pelo mais difícil mesmo, tá? Que é estudar a bibliografia. Então a segunda dica para vocês, qual é a apostila de vocês, pessoal? A apostila de vocês é a bibliografia. A apostila de vocês é a bibliografia, tá bom pessoal? Então olha só, vamos para os slides que eu vou mostrar isso para vocês com mais precisão e com mais calma, tá ok? Ok pessoal, então nos slides aqui para vocês, vamos ver as diferenças aqui de resumos e apostilas, né pessoal? Então a principal diferença aqui nos resumos, resumos é uma coisa pessoal, pessoal. Tá? Então isso aqui é totalmente pessoal. Então pessoal, olha só, resumo não vale a pena, você tem que ter o teu, resumo tem que ser pessoal, é próprio, é próprio, você tem que ter seu resumo, tá? Você tem que ter seu resumo, você tem que usar as aulas, os slides que a gente ajuda para baixar, a bibliografia para fazer seus resumos, tá? Apostilas, pessoal, apostila é diferente, apostila teoricamente, um professor, ele vai fazer, né? Um professor vai fazer uma apostila para os alunos estudarem, só que isso também nada mais é do que um resumo, tá pessoal? Isso é um resumo também, né? Então o que que eu digo? Isso aqui é muito usado para concurso público, tá pessoal? Isso aqui vai ser muito utilizado para concurso público, por quê? Concurso público você vai botar numa apostila, em uma apostila, várias bibliografias, né? Você vai pegar assuntos de várias bibliografias para botar numa apostila falando sobre um assunto, um conteúdo programático, não é o que acontece aqui, você tem aqui, é diferente concurso público no geral, porque aqui na norma 12, você já tem as bibliografias, você já tem elencada as bibliografias todas, né? Então você tem aqui as bibliografias elencadas na norma 12. Então, a apostila, a apostila aqui é a própria bibliografia, é a própria bibliografia, tá bom pessoal? Isso aqui para vocês verem é como a norma 12 e o edital divide, né? No conteúdo programático, aqui é o conteúdo programático, tá? Então, aqui você tem manobrabilidade, arte naval, navegação, legislação, meteorologia e comunicações, né? Então, você tem aqui dentro de cada um, você tem uma quantidade de bibliografias, tá? A BZ, ela dividiu aqui, tá? Em nove módulos, né? A gente tem cada númerozinho a um módulo. Então, você tem arte naval e dentro desses módulos, você tem as bibliografias, por exemplo, em arte naval, você vai ter arte naval mesmo e a norma 01, tá? Navegação básica radar, você tem mais, você tem migens, você tem algumas coisas da Imo, você vai ter BTM, você vai ter algumas, norma também que a gente coloca aqui, a 17, e vai ter algumas publicações, tá? Então, assim a gente foi dividindo. O que a BZ fez? Ela foi juntando as bibliografias que são comuns entre o assunto, para facilitar o aluno. Então, está aqui, o que é, está aqui. Chip handling, você vai ter o chip handling for the manner. A gente vai ter a publicação de squat aqui dentro, que ela é muito mais falando sobre isso do que junto de PNA, por exemplo, entendeu? Entendeu? Então, a gente vai ter uma série de bibliografias aqui falando sobre isso. Ripian, você vai ter Ripian efetivamente, mais a norma 02, tá? Que é a mesma coisa. Então, está tudo divididinho, né? Você tem meteorologia aqui, os assuntos que são interessantes de meteorologia, ou seja, aqui vai ter migens também. Em Chip handling também vai ter migens aqui também, tá? Então, ou seja, a gente está dividindo toda a bibliografia para auxiliar o aluno, tá bom? Então, não tem porquê você ficar pegando, eu poderia pegar isso aqui tudo e fazer uma apostila, sem problema nenhum. Agora, você vai baixar os slides, tá? Você vai baixar os slides dos professores. Você vai baixar esses slides e eles vão te ajudar, tá? Nos estudos. Agora, você tem que estar lendo a bibliografia, fazendo suas anotações na bibliografia. Isso é muito importante, pessoal. É muito importante, tá? Vamos lá, só uma sequência aqui, mostrando esse gráfico aqui, que é uma curva de aprendizado. Uma curva de aprendizagem aqui para vocês. Então, a proficiência aqui, isso aqui é utilizado para qualquer coisa, tá? Essa curva aqui, você pode usar para qualquer coisa. Você vai ter um tempo, né? Obviamente que é o tempo de estudo aqui, é o que você vai levar de estudo, né? Para estudar. E aqui a proficiência é o quê? O que é o objetivo aqui? O objetivo é você aprender 100% da matéria, né, pessoal? Você conseguir aqui fazer, aprender, né? 100% da matéria. Que, em teoria, você ia fazer o quê? Na prova objetiva, você ia atingir os 70 pontos. É óbvio que isso aqui, né? É o melhor dos mundos, né, pessoal? Isso aqui nunca aconteceu, tá? Então, o que que acontece? Você, para chegar aqui, você vai perdendo tempo aqui. Isso aqui pode ser um ano, dois, ou meses, etc. Até você chegar nesse ponto aqui, que é um ponto utópico, tá, pessoal? Isso é o ponto ótimo, né? É o ponto... Nem ótimo seria, tá, pessoal? É o ponto que seria aqui uma utopia, na verdade, né? Mas é o que você tem que buscar. Você tem que buscar isso aqui, realmente, né? Esse 100%. Tá? Quanto tempo vai levar isso aqui? A gente não sabe. É aí que depende de cada aluno, né? E vai ter. Agora, o que que eu tô falando pra você? Se você estudar em cima de um resumo, ou em cima de apostilas só, você já não vai tá atingindo 100% da matéria. Por quê? Porque o resumo, ele vai tá com 50% aí liberado, de repente, porque muita coisa, como o resumo é pessoal, a pessoa de quem você tá estudando o resumo, ele pode ter omitido vários pontos que, pra ele, já não precisavam estar no resumo, tá? Então, vou chutar aqui 50%. E, pô, se você tiver uma apostila muito boa da matéria, se você tiver alguma coisa, vai chegar a 75% da matéria mesmo, do que tá lá no livro, né? Alguma coisa assim. Então, ou seja, a tua curva, ela já tá batendo aqui embaixo, tá? Mesmo que você atinja, quando você atingir, se você atingir num tempo menor, mas você vai tá atingindo aqui. Você não vai tá no 100%, né? Então, vamos lá que caiam questões aqui, ou seja, você nunca vai atingir isso aqui, tá pessoal? E a gente tem tempo, você tem tempo até o próximo concurso. Então, o ideal é você buscar, nesse tempo que você tem aqui, né? Estudar a bibliografia, pra você atingir esse resultado aqui, tá? Então, bibliografia, estudando a bibliografia. É óbvio que aí você, com essa bibliografia, você vai ter os seus resumos, tá bom pessoal? E aí você vai estudar pelos seus resumos, seus, tá? Então, qual é a dica da BZ aí pra vocês, tá? A dica da BZ é justamente isso. Você vai ter, você vai criar, criar seus próprios resumos, tá? Seus próprios resumos, ou apostilas, se você quiser. Ou apostilas, tá? Você que sabe. Ok, pessoal? Espero que essas dicas tenham te ajudado, tenham ajudado vocês. A BZ tá sempre aqui, o intuito da BZ é sempre auxiliar. E fazer o quê? A premissa que a gente sempre diz, né? Fazer com que o aluno tire a melhor nota possível na primeira fase. Esse que tem que ser o objetivo de todo mundo. E esse é o principal objetivo da BZ, nesse momento, tá pessoal? Lá na frente, quando vocês forem aprovados na PPO, aí vocês vão estar aqui comigo, tá? Aí a gente vai ter outro objetivo, que é arrebentar na PPO. Mas, para isso, vocês têm que primeiro fazer o quê, pessoal? Arrebentar na primeira fase, tá certo? Então, é isso aí, pessoal. Continuem isolados, vamos nos proteger. Força nos estudos e bravos o Lua! Arrebentar na primeira fase, tá certo? Arrebentar na segunda fase, tá certo? Obrigado.